Bom dia aí galera do GCP, fazer o vídeo e mostrar o interno do Costeleixo, Volkswagen, mostrar um pouco do cargueiro do Galiza Bandeira no GCP, redinha, antena, adesivão do GCP, coração Mostrar um pouco internamente, o fruto tá meio sujo aí, mas O painel dele, o centro de farol ó É da hora O painel da hora, o retrovisor elétrico, vidro elétrico O nosso agito, ar-condicionado não tem galera Olha os porta-dressa Aqui o porta-luvadeiro, porque a mamãe é grande Tranquilo aí Caroneiro Caroneiro, aqui atrás da bandeirão do GCP Tem uma cama, que eu nunca usei Caminha pequena Ela fica muito alta Se virar os bancos, eu vou virar lá Vou mostrar pra vocês Ela fica muito alta E aí, o caminhão não tem ar-condicionado Não tem um climatizador, não tem nada E em cima tem um Mais um guarda-treco aí Câmbio dele Oito marchas Tem uma marcha aqui Primeira super reduzida aqui Muda a caixa aqui nesse botão Caixa baixa, caixa alta Primeira caixa, segunda caixa Faz primeira Segunda Terceira e quarta Já pode bater o botão Troca a caixa, já vai pra quinta Sexta Sétima E oitava Tapetão Volkswagen Mais um carregadorzinho aqui Se você usar Carregadorzinho aqui As que ligam pra nós tomar uma gelada Detalhe do custo eleixo Paneu Computador Mino dele Freio de motor Desliga Aquelas buzinas Aqui eu falo de mino Que eu botei Os botões, a cidade Aqui é o menu dele Com o motor de bordo Saúde de acesa Aí no painel amarelo É Aí ó Plurão na ABS E manutenção Que passou já Aí ó Tá aí que passou já Negativo ali As horas Manutenção Com oitenta e oito mil Seto cento e setecentos e vinte e seis quilômetros Dois mil e treze caminhão Aí Vamo galerinha Segunda tempada e setecentos e vinte e seis quilômetros Unibanye